Em volta da morte do arcebispo de Malange, Dom Benedito Roberto, falecido na madrugada deste domingo, não se fizeram esperar. Dom Manuel Imbamba, arcebispo de Saurimo, disse ser um momento difícil para a Igreja Católica, com a perda do prelado da arquidiocese de Malange. Um mais velho que nos ajudava com a sua carga de ancião mesmo, pelos exemplos e pela verticalidade com que viveu o seu ministério. É uma grande perda para a Igreja, estamos sentidos por este inesperado. Quem também lamentou a morte de Dom Benedito Roberto, foi o governador da Lunda Norte, Ernesto Mangala, lembrou os feitos do arcebispo de Malange nas comunidades do município de Chamuteba. Como sabe, uma parte do território da Lunda Norte, concretamente o município de Chamuteba, é parte integrante dessa arquidiocese. E conhecemos muito bem o arcebispo, foi um bom parceiro do governo da Lunda Norte, tivemos projetos que apresentou-nos sociais, que têm a ver com a saúde e a educação, principalmente para o município de Chamuteba.